Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 30 do 9 de 2020, nós estamos aqui com a quinta edição do Diálogos para Fortalecer a Psicologia Jurídica. O Diálogos é um projeto da Comissão de Psicologia Jurídica do décimo plenário do Conselho Regional de Psicologia. Eu sou a Karen Michelle Esber, estarei aqui hoje coordenando o evento e também apresentando uma pesquisa que a gente vai falar sobre ela mais adiante. E o tema de hoje é responsabilidade penal e a experiência de Goiás. Foram tirados os seguintes nomes a partir das deliberações das reuniões da psicologia jurídica. A Flávia Jung, que está aqui conosco, a Manuela Lima, que está aqui também aceitou o nosso convite, vocês foram as duas indicadas, viu? E eu que vou fazer a terceira fala. Então, gente, sem maiores delongas, porque o tempo aqui passa rapidíssimo. Eu vou passar para a Flávia e a Flávia vai fazer as considerações de 10 minutos, depois Manuela vai fazer mais 10, eu faço mais 10 e a gente abre para o diálogo, porque o projeto não se chama diálogos à toa, diálogos porque é diálogos mesmo, tá? Então, a Flávia Herman Jung, ela é psicóloga perita do Tribunal de Justiça de Goiás, mestre em psicologia social e da personalidade pela PUC Goiás, especialista em psicologia jurídica e em psicanálise, professora dos cursos de pós-graduação em psicologia e membro da comissão de psicologia jurídica do CRP09. Convidada gabaritadíssima, nossa querida Flávia, que está há muitos anos aí conosco na comissão, né? Então, Flávia, fica à vontade, são 19h36, você tem até 19h46, com dois minutos eu te aviso que faltam dois, tá? Por favor. Então, boa noite a todos. Adorei o convite, Karen, muito obrigada. Eu gosto muito de falar desse assunto, né? Da responsabilidade penal. Eu trabalho no Tribunal de Justiça, na Junta Médica, junto com a Manuela e outros profissionais também, eu tô lá há 13 anos. E, deixa eu ver por onde eu começo. Bem, o sujeito comete um crime. Se há alguma dúvida por parte do juiz se esse sujeito padece de alguma doença mental ou não, né? Muitas vezes é o advogado de defesa do sujeito que entra com um pedido de exame de insanidade mental. Esse pedido chega na Junta Médica, né? Então, a realização de um exame de insanidade mental numa pessoa que cometeu um crime e se suspeita que ela realmente tem alguma doença mental, alguma perturbação mental que possa ter reduzido ou abolido nesse sujeito duas capacidades, né? Que a gente avalia, que é a capacidade de entendimento e a capacidade de autodeterminação. Só que essa perícia, pelo Código do Processo Penal, ela é direcionada aos médicos. É uma perícia médico legal. Então, quando esse pedido chega na Junta Médica, essa perícia é agendada primeiramente para os médicos psiquiatras. E eles passam o caso para a gente quando se necessita de uma avaliação mais profunda desse sujeito, né? Então, às vezes o psiquiatra faz a sua entrevista e mesmo assim restam dúvidas quanto ao diagnóstico, né? Muitas vezes é uma questão de diagnóstico diferencial, né? Se está numa dúvida entre uma condição mental e outra. Então, por exemplo, né? Vou dar o exemplo de alguns pedidos que psiquiatras já passaram para psicologia, né? Algumas dúvidas que a gente tenta auxiliar a sanar, por exemplo. Será que esse sujeito, no momento do crime, ele estava em algum surto psicótico, por exemplo? E qual que será que é a doença dele? Será que é um transtorno bipolar ou uma esquizofrenia? Nos manuais é tudo tão bem divididinho, né? Tudo tão facilmente identificável, mas na prática não é tão simples assim como nos manuais. Então, às vezes, um comportamento com características psicóticas pode gerar uma dúvida se está dentro de um contexto de transtorno bipolar ou dentro do contexto de uma esquizofrenia. Outras dúvidas que podem surgir na avaliação psiquiátrica é se o sujeito, por exemplo, tem uma deficiência intelectual, ou seja, um retardo mental, um rebaixamento de inteligência, ou ele tem esquizofrenia? Também são perguntas que já chegaram para a psicologia. Muitas vezes também o sujeito não consegue relatar na consulta com o psiquiatra os seus sintomas adequadamente, muitas vezes em função da própria patologia que impede ele de ter um insight sobre a doença. Outras vezes o sujeito fica numa atitude de recusa ou se desconfia, talvez, de uma simulação de uma doença mental por parte do sujeito, porque o sujeito sendo considerado inimputável, aquele que não pode ser responsabilizado pelo seu ato, ele... a Karen vai falar do pai ali, né? Ele pode receber uma medida de segurança e ser submetido a um tratamento psiquiátrico, por exemplo. Então, muitas vezes o sujeito busca simular uma doença mental, né? como benefício para não cumprir uma pena em um presídio. Então, são essas dúvidas, né? Que passam muitas vezes pela psiquiatria que ficam, né? No ar, sem respostas, porque são casos muito difíceis e em muitos sujeitos não são colaborativos. Então, quando a psiquiatria passa esse caso para a psicologia, né? O que eles estão querendo é que a gente aprofunde no exame desse sujeito no exame do estado mental? E como que eu faço, então, essas perícias? Como que elas são feitas lá na junta médica? Então, a psiquiatria passa o caso para a psicologia, a gente busca no sistema da junta médica se esse sujeito já passou pela junta em alguma outra ocasião, se existem laudos anteriores dele prontos já no sistema. Então, se realiza a busca de laudos anteriores, se realiza a leitura do processo para você entender qual foi o crime, quais são as alegações, quando tem essa alegação de que o sujeito padecia de uma doença mental, geralmente no processo tem prontuários, tem, por exemplo, a receita do psiquiatra particular do sujeito, receita médica do psiquiatra particular, pode ter laudos psicológicos dentro do processo e várias informações, né? Caso esse sujeito já tenha passado por tratamentos psicológicos anteriores, geralmente isso está colocado dentro do processo como uma prova, né? De que ele padece de uma doença mental. Então, é feito o estudo do processo e é feito, então, se dá início, então, a perícia propriamente dita, né? Então, o sujeito, quando eu encontro o sujeito pela primeira vez, né? Para fazer uma entrevista, então, eu já tenho esse conhecimento, né? Eu já li o processo todo, eu já sei do que se trata, eu já sei quais doenças estão sendo alegadas naquele processo. Eu já estudei o tema também, porque, por exemplo, se a psiquiatria passa para a psicologia um caso, onde existe uma dúvida entre um transtorno bipolar e uma personalidade borderline. Eu já estudei o tema antes, né? Fui lá, revisei tudo novamente sobre o transtorno bipolar, sobre o transtorno borderline, para eu ter posse de todas essas informações para quando eu iniciar a entrevista, eu já saber o que eu devo buscar, né? O que eu devo investigar. Então, é feita uma entrevista bastante completa com esse sujeito, né? A gente faz anamnese, passa por toda a história de vida, infância, adolescência, vida adulta, em várias esferas da vida, ocupacional, familiar, amorosa. Então, é uma entrevista bem longa, assim, é uma entrevista que, geralmente, ela dura em torno de uma hora e meia, duas horas, só com o sujeito, né? Tentando coletar o máximo de informações possíveis, tanto sobre o seu desenvolvimento, quanto sobre a doença alegada. Então, a gente pesquisa, assim, quais são os sintomas? Quando começou? Como que isso foi percebido? Você já passou por internações? Como que essa doença já prejudicou a vida dele? A gente tenta colher o máximo de informações desse sujeito. Lembrando que essa avaliação de insanidade mental é uma avaliação retrospectiva, porque eu tenho que tentar voltar no momento do crime, né? Às vezes, o crime aconteceu há alguns meses. O juiz quer saber, então, se no momento do crime, né? Ele tinha alguma alteração na sua capacidade de entender ou de se autodeterminar, de se autocontrolar. Então, essa avaliação, ela busca, né? Ela não é só uma avaliação do estado mental atual do sujeito, né? Ela é, principalmente, uma avaliação retrospectiva no momento do crime, como que ele se encontrava. E depois dessa entrevista bem completa com o sujeito, uma coisa que a gente faz também nas perícias é pedir para que um familiar compareça, para dar mais informações. Então, geralmente, vem cônjuge, vem ou os pais, ou os filhos, ou irmãos, né? Então, dependendo da psicopatologia do sujeito, ele vai ter dificuldade de informar para a gente os aspectos da doença e seus sintomas, né? Muitas pessoas não têm nem o insight sobre a própria doença. Então, é muito importante o familiar estar presente para passar essas informações. Então, é feita, então, a entrevista completa com o sujeito, uma entrevista bem detalhada também com os familiares sobre toda a sintomatologia. E aí, então, a gente parte para aquela outra parte, que é selecionar quais são os instrumentos psicológicos, quais são os testes psicológicos que vão me auxiliar nesse aprofundamento. Lembrando, né? Que a psiquiatria passou o caso para a psicologia para que fosse aprofundado o estudo. Então, a gente usa os testes psicológicos também. E eles vão ser escolhidos de acordo com o caso. Os testes que eu mais utilizo, os que mais me auxiliam na avaliação dessas questões, né? De entendimento da ação e do autocontrole, né? Que a gente chama capacidade de entendimento e ter autodeterminação. Os que eu mais utilizo são o teste de Rochard. Não sei se todo mundo conhece, aquele teste das manchas de tinta, né? É considerado o melhor teste de personalidade, o que tem mais estudos de validade. São milhares de pesquisas desenvolvidas com o Rochard. Então, ele tem um corpo teórico muito robusto. E o Rochard é excelente para avaliar transtornos de percepção e pensamento, que é o que a gente mais verifica, por exemplo, no caso de uma psicose. Então, se a suspeita é de ser um funcionamento psicótico ou não, se o sujeito tem um juízo crítico de realidade ou não, como que está o teste de realidade do sujeito, o Rochard é excelente para avaliar esse aspecto. Assim como outros fatores de personalidade, né? O Rochard é um teste bastante completo. E o bom do Rochard, gente, é que... Dois minutos, claro. Como vocês sabem, nossa, como passa rápido. O Rochard é um teste que é muito difícil a manipulação de respostas, né? Porque ele não é um inventário de perguntas e respostas que o sujeito vai lá e escolhe aquilo que mais lhe convém no momento. É um teste que o sujeito se revela sem saber o que ele revela, né? É considerado uma medição indireta da personalidade. E além do Rochard, um outro que ajuda muito, né? Que eu uso muito em perícia, é o VICE, né? Que são as escalas do Exler de inteligência. O VICE, no momento, está com um parecer desfavorável no satélfice, porque os estudos venceram, né? Tem que ser feito novos estudos. Mas, bem, até isso ter acontecido, acho que foi nesse ano, no fim do ano passado, que o VICE foi suspenso. Eu dava bastante o VICE, principalmente nas questões de avaliação de inteligência, de presença de deficiência intelectual. Mas o VICE também me ajudava muito, assim, na questão de perceber o contato do sujeito com a realidade, né? Porque o VICE é um teste que tem várias tarefas cognitivas, percepção, capacidade de abstração, conhecimento adquirido, definição de palavras, né? Então, ele também dá uma boa... dá pra gente ter uma ideia de como é que o sujeito está situado em relação à realidade. E também a gente pode ver, através do VICE, déficits cognitivos também, que muitas vezes estão presentes, por exemplo, no quadro de esquizofrenia. Então, também era um teste que me ajudava bastante. Um outro que também ajuda em alguns casos é o PSLR, que é conhecido como escala RER. É usado pra avaliar a presença de psicopatia, de transtorno antissocial, dessas questões relacionadas ao transtorno antissocial de personalidade. Acho que, muitas vezes, também, a demanda da psiquiatria é pra investigar se existe um transtorno antissocial de personalidade no sujeito. E aí, com o PSLR, que é uma entrevista sendo estruturada, a gente também coleta informações pra poder estar olhando essa questão, né? Se esse sujeito, será que possui um transtorno antissocial ou não? Então, é assim que é feita a perícia psicológica nesses casos de insanidade mental. Ok, Flávia. Muito obrigada pela sua exposição. Sem mais delongas, eu vou chamar a Manuela Lima, que é... Um minutinho, deixa eu abrir o currículo. Manuela Rodrigues de Almeida Lima, graduada em Medicina pela UFG, especializada em Psiquiatria pela Unifesp, especializada em perícias médicas pelo IPOG, mestre em Saúde Coletiva pelo IPTESP UFG, médica psiquiatra do Cias UFG e do Tribunal de Justiça de Goiás, e médica psiquiatra do Programa de Atenção Integral ao Louco e Frator de 2010 a junho de 2020. Experiência vasta, né, Manuela, na área? Então, as palavras estão com você. Fica à vontade, são 19h48. Nós vamos com você até 19h58. Joia! Boa noite a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho da experiência como perita aqui em Goiás, né? Só voltando um pouquinho no fluxo que a Flávia já descreveu, como é que se instaura, então, a partir de quando que o psiquiatra entra em ação num processo judicial criminal? A avaliação de responsabilidade penal, ela é solicitada quando, em algum momento do trâmite do processo, alguém aventa a hipótese de que o réu possa ter uma doença mental, um problema mental. Então, o juiz, ou o promotor, ou o advogado de defesa, qualquer pessoa envolvida no processo, pode levantar essa dúvida e solicitar uma avaliação médica psiquiátrica. A partir desse momento, o juiz, geralmente, acata a solicitação e instaura-se um incidente de insanidade mental. Então, esse processo chega à junta médica e os peritos de lá vão avaliar o réu. Em que que se baseia a avaliação psiquiátrica? Ela é basicamente um tripé, muito resumidamente falando. A gente faz a entrevista com o réu, a gente faz a entrevista com o familiar, a gente tenta, ao máximo, coletar dados de fontes que não sejam apenas o réu e faz uma avaliação bem detalhada do processo. Nos autos, nos interessa avaliar principalmente as condições em que aconteceu o delito, Então, é bem importante a gente avaliar e estudar os depoimentos dos policiais que fizeram ocorrência, das testemunhas e, a partir daí, também, todas as testemunhas envolvidas, familiares e, como a Flávia também colocou, avaliar documentos que possam estar anexados e que estejam vinculados e que tragam informações a respeito da situação de saúde do paciente. Na avaliação de insanidade mental, interessa ao juiz saber o quê? A capacidade de entendimento e de determinação do indivíduo no momento do delito. Então, muitas vezes, ele não precisa saber exatamente, acho que não é de interesse do juiz saber exatamente o diagnóstico. Para nós, é importante, porque, a partir do diagnóstico, a gente tem um entendimento de como é a situação, a capacidade de entendimento ou determinação. Mas, mais do que ter um diagnóstico, é entender como aquele indivíduo estava no momento do crime. Por que eu digo isso? Porque, muitas vezes, o indivíduo pode ter uma doença, mas, no momento do crime, não estava em crise. Então, vamos pensar no transtorno bipolar. Ele tem o transtorno bipolar, mas, no momento do crime, ele não estava em crise. Então, ele tinha, no momento do crime, provavelmente, plena capacidade de entendimento e determinação. Essa avaliação nos conduz para alguns caminhos. Se eu tenho capacidade de entendimento e determinação abolidos, encaminha o juiz para uma definição de inimputabilidade. A inimputabilidade, sendo definida pelo juiz, ela vai conduzir a uma definição de pena. A pena de quem é incapaz de entender e de determinar isso de acordo com o entendimento no momento do crime, A pena dele não será apenas de reclusão ou de restrição de direitos. Ela terá uma pena que se chama medida de segurança. A medida de segurança é um tratamento compulsório. Então, essa é uma definição. Outro encaminhamento das avaliações psiquiátricas e psicológicas será a definição de que aquele indivíduo tinha pleno entendimento e plena capacidade de determinação. Então, esse indivíduo pode ser responsabilizado, culpabilizado e responsabilizado pelo crime cometido. Logo, a pena dele vai ser de acordo com o delito cometido, obviamente, reclusão ou restrição de direitos e por aí vai. Ou seja, um delito cometido por um criminoso comum vai responder na justiça e vai pagar pelo crime cometido. Entre um extremo e outro, entre a imputabilidade e a inimputabilidade, eu tenho os casos limítrofes, vamos dizer assim, em que você não tem uma abolição de entendimento ou determinação, você tem apenas redução. E aqui entram, assim, a gente pode falar de alguns diagnósticos, mas enfim, alguns dos mais comuns são os transtornos de personalidade. Mas cada um ali com as suas particularidades, que não cabe no momento a gente definir. Mas o semi-imputável, então, é aquele que tem parcial entendimento ou parcial capacidade de determinação. A ele, caberá ao juiz definir redução de pena, então ele vai pagar pelo crime cometido, mas com a pena menor, ou o juiz também pode entender, definir pela medida de segurança. Isso é uma definição jurídica. Então, o psiquiatra vai entrar para dar ao juiz as informações necessárias para que ele tome a decisão de encaminhamento penal. Isso é feito a partir da avaliação psiquiátrica, como eu disse, feito a partir de uma entrevista com o indivíduo, com familiares, análise de frontuários. Várias circunstâncias nos deixam, evidentemente, em dúvida, com uma série de questões a serem esclarecidas. E aí entram as avaliações psicológicas, que são bastante cheias de detalhes, ricos em detalhes, por conta de uma outra entrevista que é feita em algumas circunstâncias, se não é uma avaliação única. Então, isso permite aprofundar no histórico do paciente, além dos testes aplicados, que são testes reconhecidos, aplicados para profissionais também com bastante experiência. Então, isso traz aos psiquiatras maiores detalhes e esclarecimentos em relação a essas definições, essas dúvidas, melhor dizendo. As medidas de segurança no estado de Goiás são cumpridas, não em ambiente hospitalar, nós não temos manicômio judicial, então as medidas de segurança no estado de Goiás são de responsabilidade do PAI-Li, é o Programa de Atenção ao Novo Infrator, onde esse indivíduo será acompanhado por uma equipe multidisciplinar, inserido nos serviços de atendimento em saúde mental do SUS. Então, isso será inserido como um cidadão qualquer para que ele receba um tratamento adequado. E, resumidamente, uma primeira discussão é isso. Perfeito. Muito obrigada pelas suas palavras. Depois a gente vai abrir para o diálogo com todo mundo. Agora chegou a terceira exposição, que é a minha. Eu sou Karen Michelle Esber, conselheira, presidente da Comissão de Psicologia e Jurídica, conselheira, presidente da COI, sou servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, psicoterapeuta, palestrante, professora em curso de pós-graduação, autora de livros sobre a violência sexual contra crianças e adolescentes, e a minha formação acadêmica, eu sou doutora em sociologia, mestre em psicologia social, especialista em terapia de famílias e casais, com formação em terapia sexual conjugal, especialista em psicologia jurídica e graduada em psicologia pela Universidade Católica de Goiás. Eu vou trazer aqui para vocês, gente, uma pesquisa que nós fizemos, eu fiz enquanto servidora pública da Escola de Saúde de Goiás, e em parceria com a superintendência, que atualmente se chama Superintendência de Saúde Mental e Populações Específicas da Secretaria de Estado da Saúde. Essa pesquisa se chamou Perfil Psicossocial dos Usuários do Programa de Atenção Integral ao Loco Inflator, o Pairly, ela foi publicada em um livro, como um capítulo de um livro, que se chama Autores de Agressão, que está disponível para aquisição pela editora Pris, tem outros capítulos de outras, outras discussões envolvendo as pessoas que cometem agressão. A Manuela trabalhou conosco nesse projeto, a Mirelle, que está aqui, também trabalhou, ela vai falar um pouquinho para a gente, possivelmente a Cida, que foi coordenadora do Pairly por tantos anos, idealizadora do Pairly, eu estou vendo que ela está aqui na reunião também, e aí vamos abrir para elas na discussão. Bom, o Pairly, ele é um modelo assistencial de natureza comunitária, não manicomial e não prisional, destinado às pessoas com transtornos mentais que praticaram crimes. Faz parte da Política Pública de Saúde Mental Goiana, e ele recebe pessoas que, no momento em que cometeram crimes, eram inteiramente incapazes de entender o caráter ilícito dos seus atos, ou de determinar-se de acordo com o tal entendimento em razão da doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que foi o que as meninas já começaram a tocar nesse assunto. Em diversos estados da federação, o louco infrator é recolhido nos hospitais de custódia e tratamento psiquiátricos, que mesclam características de prisões em hospitais em uma perspectiva assistencial majoritariamente criminal, prisional, punitiva e segregadora. Se eu estiver muito rápida, vocês me avisam. O hospital psiquiátrico foi definido como o que há de pior do manicômio e o pior da prisão por Ribeiro em 2006. Então, nós não temos o hospital psiquiátrico em Goiás, nós temos o Parli. Em 2001, foram feitas duas tentativas de criação do hospital psiquiátrico em Goiás e o Conselho Regional de Psicologia, em 2001, já tem 19 anos isso então, produziu um documentário que se chama Antecipando o Absurdo, em parceria com o Ministério Público de Goiás, o Fórum Goiânia de Saúde Mental e o Conselho de Psicologia da época, que era outro plenário, conseguiram embargar a obra do hospital psiquiátrico em Goiás. Com o Pai Li, com o Pai Li, aspas, o manicômio ficou no passado. Essa frase foi publicada em um artigo que a gente já publicou sobre o Pai Li, que não é esse que eu estou trazendo hoje para vocês. É um artigo de 2015. Pioneiro no Brasil, o Pai Li inaugura uma proposta de acompanhamento, tratamento e cuidar das pessoas em cumprimento de medidas de segurança dentro do campo universal do Sistema Único de Saúde. Recebe-se os usuários via encaminhamento judicial e referencia-se esses usuários à rede de atenção psicossocial, que é a RAPS, ao Serviço de Atenção Primária e Saúde, Estratégia de Saúde da Família, Núcleos Ampliados de Saúde da Família, Atenção Básica, aí até mesmo nos casos onde há necessidade de internação, essa internação curta e nos moldes da Lei 10.216, essa internação pode ocorrer. Então, a proposta é de cuidado à saúde mental dos usuários do Pai Li no território, reinserindo-os em suas famílias, nas comunidades e na rede do SUS. O Pai Li, em 2009, ganhou o prêmio Inovare na categoria Ministério Público e ele é referência para diversas equipes multiprofissionais de outros estados que sempre vêm para entender qual é a nossa experiência. Existia uma lacuna dentro do Pai Li que não existia ainda um estudo com a caracterização dos usuários do Pai Li. E foi isso que a gente tentou fazer nessa pesquisa. Então, nós somos três autoras dessa pesquisa, que sou eu, Karen, a Cida Diniz, que deve estar aí, e a Carlene Borges Soares, com a colaboração de milhares de outras pessoas também. A gente fez uma pesquisa enorme que se constituiu, então, no primeiro levantamento científico sistematizado sobre o perfil psicossocial dos usuários do Pai Li entre 2006 a 2014. Uma das coisas boas é que, assim, quando a gente faz isso, a gente está estudando o assunto a partir da realidade empírica daquela localidade, então, aqui de Goiás e do Brasil. O que nós fizemos? Nós fizemos um estudo retrospectivo documental nos prontuários institucionais dos usuários. Então, esses prontuários eles eram compostos por vários documentos, documento do Ministério Público, sentença judicial, que determinou medida de segurança, os próprios prontuários, as próprias anotações dos técnicos do Pai Li. A gente estudou o documento, certo? E elaboramos um formulário para fazer o levantamento das informações que continham nos documentos. Colocamos em SPSS e analisamos, então, gente, 364 prontuários. Isso é quase o que acontece de doutorado. Passamos o projeto em comitê de ética, apesar de não ter contato direto com os seres humanos, mas passamos, porque nós não temos o contato direto com... não tivemos o contato direto com eles pela pesquisa, mas tivemos o contato com as informações sobre eles. A gente entendeu que era necessário. Três perfis que foram delineados a partir desses dados coletados. Perfil socioeducacional e familiar dos usuários do Pai Li. E aí foram analisados dados quanto ao sexo, idade, escolaridade, estado civil. Perfil clínico e criminal. Temos como diagnóstico categorizado, tipo de crime, primeiro encaminhamento, uso de álcool e drogas e reincidência. E o terceiro perfil, que a gente chamou de perfil das vítimas dos usuários do Pai Li. Idade das vítimas, número de vítimas, proximidade entre o usuário e suas vítimas, e etc. Vamos aos resultados. Nós encontramos que a maior parte dos usuários do Pai Li são homens, 94,8%. Com idades que variam entre 18 a mais de 60 anos, quando encaminhados ao programa, nós não recebemos adolescentes, porque aí adolescente já é outra história, que a gente pode até conversar, mas adolescente não, tá? Escolaridade, predominantemente no ensino fundamental, 65,1%, e o mínimo de pessoas é então fundamental e sem nenhuma escolaridade, 20,1%. Então, quase 80 com nenhuma escolaridade ou com escolaridade baixa. Pessoas com graduação, 3,6%. Pouquíssimas pessoas, né, gente? Então, a maior parte dos usuários era solteiro, 72%, não possuíam filhos, 65,4%, a minoria, então, desses usuários havia constituído a própria família, ok? Dos 264 usuários do Parli que foram acolhidos pelas suas famílias de origem após encaminhados para o programa, perdão, dos 364, 264 foram acolhidos, o que dá 72,5% de pessoas que foram acolhidas por suas famílias pós encaminhamento. Apesar de todo enfrentamento que as famílias têm que fazer de acolher em casa uma pessoa que além de possivelmente ter cometido um crime, ainda também tem um transtorno mental. quem recebeu esses usuários? A maior parte as mães, né? 49,6%, as mães são as campeãs, depois outras figuras femininas na maior parte. Os homens também receberam seus parentes homens em casa após o encaminhamento, entretanto em menor índice. O pai ali sempre buscou a reinserção familiar dos usuários e fazendo esse trabalho de mostrar que o louco infrator tem uma doença mental e não um problema de caráter. Dessa maneira nós desmistificamos o louco infrator como essa pessoa com um nível de periculosidade e toda essa discussão. O eixo noteador do pai ali então é a reinserção social do usuário nas famílias, comunidades, cidades e políticas públicas de saúde mental. Em relação ao perfil clínico criminal dos usuários do pai ali nós constatamos que os homicídios ou tentativas de homicídio foram os crimes mais frequentemente praticados em 46,2% dos casos. Tivemos ali também roubo ou furto e estupros e o extinto atentado violento ao pudor. Em relação aos diagnósticos psiquiátricos encontramos esquizofrenia e outros transtornos psicóticos em 53% dos casos. E nesses casos de esquizofrenia a gente entende que esses crimes devem primariamente às alucinações auditivas e aos delírios. Entretanto, a literatura especializada aponta que existe uma complexa associação entre transtornos mentais e homicídios e a gente não pode fazer nenhuma relação de causa e efeito. O pai ali tinha 37 usuários que praticavam violência sexual, estupro e o extinto atentado violento por dor. Desses 37, nós tivemos 35,1% com diagnóstico de esquizofrenia e 2,7% com diagnóstico de transtorno da preferência sexual que é a pedofilia. A gente pode até repautar esse tema aqui da pedofilia como sendo um transtorno que favorece seria uma inimpotabilidade. A gente tem que abrir, esse eu entendo que é um ponto que a gente tem que abrir para discussão aqui, porque o pedófilo ele tem consciência do que ele está fazendo, ele só não tem capacidade de determinar se de acordo com esse entendimento, mas ele tem o entendimento. Eu fiz uma pesquisa ampla com o pedófilo e eu constatei isso. E já estou caminhando para o final, um achado importantíssimo dessa pesquisa foi que os usuários do Pairly têm um baixo índice de reincidências. A gente encontrou, a gente encontrou, sendo reincidência, perdão, sendo reincidência considerada como qualquer novo delito que gerou novo processo judicial, nós encontramos apenas 19 reincidentes desses 346, apenas 19 que dá um percentual de 5,2%. E esse baixo índice de reincidência coloca em xeque o rótulo historicamente proposto pela psiquiatria e pelo direito penal, que é o rótulo da periculosidade da pessoa que comete um crime e tem um transtorno mental. O álcool foi o mais frequentemente associado ao cometimento dos crimes em relação a, em se comparando o álcool e outras drogas, drogas ilícitas, por exemplo, é, o perfil das vítimas, as vítimas, é, a maior parte das vítimas eram adultos, sendo adultos em 87% dos casos, homens em 59,1% dos casos e um dado também interessante que vem a corroborar, que vem a pôr em xeque também o conceito de periculosidade é o fato de que o número de vítimas geradas por cada usuário do parli, em sua maior parte, é um. Isso quer dizer que ele cometeu crimes contra uma pessoa só e depois não cometeu mais. Se ele não reincindiu e não foi condenado por outros crimes, então, realmente, ele, ele tinha só esse, esse registro. A gente, pra vocês terem uma ideia, 88,7% das pessoas que foram recebidas no parli tinham uma vítima só, tá? Então, não são pessoas que reincidem, não são pessoas que reincidem com uma porcentagem alta de reincidência. Em 60% dos casos, o autor da violência e da vítima eram desconhecidos e depois a gente tem 23,2% de relações de parentesco. Quando essas pessoas têm relação de parentesco, os crimes foram cometidos na maior parte das vezes contra as mães. 35% das pessoas cometeram crimes contra as próprias mães. esses achados aqui divergem radicalmente da literatura, que a literatura encontra que os esquizofrênicos praticam crimes na maior parte das vezes contra familiares e mães, né? A gente encontrou na maior parte das vezes desconhecidos, vítimas desconhecidas, certo? Então, assim, questionar o conceito de periculosidade por meio das evidências estatísticas é uma das grandes contribuições do presente artigo, que contribui para reduzir preconceitos e medos direcionados ao louco infrator. Entretanto, descrever o perfil psicossocial dos usuários do Parmi é somente o início de um longo caminho científico que deve ser trilhado para o conhecimento da complexa realidade via o psicossocial jurídico e institucional de pessoas com transtorno mental que cometem crimes amplamente negligenciadas pela literatura nacional e pelas políticas públicas brasileiras. Pronto, gente. Só isso tudo. Está bebeada. Bem resumidamente, né? É. Que a pesquisa é extensa. Vamos lá. Agora, vamos abrir para o diálogo. Eu convido quem quiser abrir o microfone e fazer pergunta, pode ficar à vontade. E quem quiser perguntar via chat, também pode ficar à vontade. Também gostaria que vocês colocassem no chat aí. Vocês são psicólogos ou alunos de psicologia? e qual é a cidade? Enquanto a gente vai aquecendo para o debate. Alguém gostaria de abrir para o microfone e fazer pergunta? Oi, boa noite. Minhas queridas, que coisa linda ver vocês, Manu, Karen, Flávia. Manu, faz tempo que eu não vejo. Realmente. Manu também, ela ajudou a gente, né, Karen? Lá no início, nós estávamos falando sobre a nota técnica, atendimento abusadoras sexuais infantis. Ela trouxe conhecimento da psiquiatria e contribuiu muito com a nossa discussão. E até hoje, daquela nossa reunião, Manu, até hoje tem tanta coisa na minha cabeça que eu fico pensando, que acho que nós temos que discutir ainda. Mas, eu quero parabenizar o CRP por essa discussão. Acho que é uma provocação que veio lá do CFP também, né, Karen? e dizer que vocês estão tratando de um assunto muito importante, né, para a sociedade. A gente quer tanto falar sobre diminuir periculosidade, diminuir crimes na sociedade, e a gente ainda não está dando conta das pessoas que estão dentro do nosso sistema. E aí, uma coisa que me vem muita pergunta, sim, uma pergunta que me vem muita mente, e eu queria fazer isso para a Manu e para a Flávia, aqueles casos que, às vezes, assim, ó, o advogado quer dar um jeito para safar o cliente dele, dizendo que foi problema mental, que ele matou, estuprou, traficou, porque ele tem algum problema mental, né? Agora, nós temos essa onda, não é uma onda, né, porque é uma coisa que está o tempo todo, mas nós temos a questão da violência doméstica, e, em muitos casos, os advogados dos homens querem dizer que eles estavam com algum problema mental. Como é que fica para vocês, isso aparece muito, assim, no sentido de que nem sempre aquilo que o advogado alega realmente é fato, às vezes, eles manipulam muito na frente de vocês, querendo se passar por doido, né, para poder não ter uma penalidade, isso acontece ali naquele momento de avaliação? Bom, eu vou começar aqui, depois eu passo para a Flávia. na minha experiência de perícia criminal no TJ, a simulação não é muito comum, assim, e quando ela aparece, elas são grosseiras, sabe, por sorte, de fato, não é tão comum, eu acho que existe um bom senso de juiz, de promotor, porque eles também, eles interrogam o réu, né, então, assim, o cara, de repente, querer alegar um surto, uma coisa, assim, uma doença grave que tenha repercussão realmente no entendimento da determinação, primeiro que ele vai ter que trazer elementos que corroborem essa ideia, ou seja, um histórico de tratamento, prescrições médicas, atestados, né, enfim, então, o advogado, acho que, assim, ele tem o mínimo de bom senso para não tentar empurrar uma coisa que absurdamente não tem nenhuma, nenhum respaldo, né, então, assim, na minha, na minha experiência não é tão comum, eventualmente aparece alguma coisa e aí, muitas vezes, de fato, quando tem uma alegação histórica, até que corrobora, mas se fica ali na suspeita, a avaliação da psicologia nos traz realmente muito, com muita clareza, quando a simulação é muito, é muito, assim, os testes deixam isso muito explicitado. O que eu vejo em relação à violência doméstica, que aparece com frequência e aí, de fato, há algo ali de errado, são históricos de abuso de drogas e álcool, que vem muito relacionado com crimes dessa natureza. E aí, às vezes, até traz umas questões assim, meio, questões para a gente pensar, polemizar mesmo, porque existe, sim, muitas, muitos dos casos que nos aparecem, existe um histórico de abuso ou até de dependência mesmo, dependência de álcool e drogas, porque o abuso em si não amenizaria nada a responsabilidade do penal do indivíduo, mas a dependência, ela já pode encaminhar, pode amenizar, sim, a responsabilidade dele. E aí, a gente fica assim, se eu dou um diagnóstico desse, eu estou aliviando a condição, a consequência jurídica para esse indivíduo, mas se ela existe, eu tenho que colocá-la no meu lado, evidentemente, embora a gente saiba que a violência doméstica é muito maior do que isso, a dependência não justifica completamente, existe toda uma cultura machista, misógina, mas se há um diagnóstico como esse, tem que ser colocado no laudo e aí isso pode sim ter uma repercussão em termos de decisão jurídica. Existe, inclusive, um programa que é bem interessante, que é, não é justiça terapêutica, é justiça... Restaurativa? Restaurativa, exato, que já foi justiça terapêutica, hoje ele tem, funciona de uma forma mais abrangente, que é do judiciário, então muitos dos casos dos réus que respondem processos por violência doméstica estão sendo encaminhados para esse programa, que é uma forma de reabilitação que eu acho bastante justo, funciona bem legal, assim, eles têm todo um método lá de acompanhamento, seria como uma pena alternativa, entre aspas, então, que eu acho que até pode fazer mais sentido do que deixar o indivíduo preso nesse sistema carcerário amplamente discutível que a gente tem, né? Mas, enfim, é isso que eu tenho percebido. Flavinha, como é que é a sua experiência aí com os simuladores? Muito parecida com a sua também, acho que a simulação acontece muito pouco na perícia, eu acho que, eu fico pensando às vezes nas razões, já que é o que a gente mais imagina que vai acontecer é isso, o sujeito vai simular uma doença mental grave para ele não ser preso num presídio. Mas, como a Karen trouxe aqueles dados, a escolaridade dessas pessoas que estão presas e estão nesse sistema é muito baixa, muitas vezes eles não têm informação de como que eu simulo uma esquizofrenia, às vezes não tem orientação de advogado, porque não foi um advogado pago na grande maioria das vezes, então é muito complicado isso acontecer, e igual a Manuela falou, quando acontece, acaba sendo de uma forma grosseira, porque o sujeito não sabe bem relatar os sintomas, ele não conhece os diagnósticos psiquiátricos, ele não sabe a sintomatologia de cada doença, então realmente na prática é muito pequena a quantidade de pessoas que tentam simular, produzir uma doença mental. E nos testes psicológicos também eu vejo da mesma forma, por exemplo, o Rocher é um teste muito difícil de ser manipulado, ele é um teste muito complexo para o sujeito conseguir manipular o Rocher, para que isso indique o indício de perda de contato com a realidade, tem que ter estudado o manual inteiro do teste, a gente sabe que é um teste muito complicado, então as pessoas com a escolaridade muito baixa, então na prática também eu acho a mesma coisa da Manuela, acontece muito, muito, muito pouco. Pessoal, está aberto o microfone, Mireille, a hora que você achar conveniente falar, a Cida Diniz está aí também, eu gostaria que a Cida falasse um pouco, vamos lá. Oi Karen, boa noite pessoal, a Cida está sem microfone e sem câmera, e por isso que ela está no chat escrevendo lá. Foram assim, excelentes as exposições de vocês, a doutora Manuela, estou conhecendo ela aqui, mas já ouvi falar dela há muito tempo. Eu queria só colocar que antes do Pai Li existia toda uma luta antimanicomial, uma luta para que a lei 10.216 fosse cumprida. Então o Pai Li é essa experiência que vai colocar fim e acaba com essa possibilidade de internação com características de lar manicomial. Então eu queria deixar isso claro que na verdade o questionamento foi que a medida de segurança não é uma pena. O próprio Código Penal fala que o sujeito que ele não entende o caráter ilícito daquele ato, ele não tem culpa, ele é isento de pena. Só que antes do Pai Li esse sujeito era esquecido no presídio, porque como bem colocado pela Karen, nós não temos um manicômio judiciário aqui em Goiás, então esse sujeito era esquecido, tipo assim, era como se fosse prisão perpétua, porque ele era jogado lá sem tratamento. então como para um sujeito que é isento de pena é condenado a uma prisão perpétua e sem tratamento, porque no Código Penal a medida de segurança é o tratamento. Então o Pai Li ele vai desconstruir inclusive essa ideia da prática da medida de segurança baseada na periculosidade, como a Karen bem colocou. Então eu fui advogada do Pai Li, eu participei da primeira equipe que a gente que construiu como que o Pai Li iria agir diante de tanto preconceito, diante de tanta discriminação com o louco infrator. Então eu peguei processo que tinha um paciente que tinha mais de 30 anos que ele estava com medidas de segurança. Então o Pai Li ele vem colocar fim de todas as formas esse modelo asilar manicomial. Então há um avanço muito grande essa pesquisa da Karen foi maravilhosa nascida. Então esse questionamento que eu trago que a gente não pode esquecer disso esse avanço da luta antimanicomial em que o sujeito hoje ele tem tratamento. Então o Pai Li é essa articulação da rede de atenção à saúde mental aqui. E o juiz isso é importante eu que sou da área do direito porque o juiz sempre tipo assim depois de todo esse trâmite que as meninas colocaram do exame de sanidade mental o juiz olha lá e fala assim não ele não entendia o caráter ilícito do fato então vou aplicar a medida de segurança e internação. Hoje o juiz com o Pai Li é um mero observador então o Pai Li que vai fazer todo esse trâmite de tratamento então se o sujeito quando chega o caso chega para o Pai Li se o sujeito ele está preso ou solto o Pai Li vai fazer todo esse trâmite de tirá-lo da cadeia se ele estiver preso encaminhá-lo para a internação isso tudo dentro da lei 10.216 que a internação é assim em último caso e quem vai falar que tem que internar é o médico o psiquiatra e não o juiz então é incrível esse trabalho todo do Pai Li então eu queria deixar registrada a minha paixão que é hereditária e obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho que é uma coisa que eu sou apaixonada Aproveitando isso aí que a Mirelle falou muito bem lembrada acho que o Pai Li tem a lógica mesmo da reforma ou de manicomial a briga de direito briga por direitos humanos inclusive nessa questão de que a sentença a medida de segurança esse tratamento ele tem que ter um fim toda pena que é pena tem fim porque a medida de segurança não teria um fim e quando cumprida em presídios ou em manicômios judiciais a tendência é que isso não houvesse um fim porque não havia de fato um planejamento de reinserção para esse indivíduo e o Pai Li atua no sentido de reinserir de fato como inclusive todo sistema penitenciar deveria fazer não só punir mas buscar a reinserção social o Pai Li ele faz isso e ele atua inclusive no momento em que ele entende que a reinserção social foi feita devidamente com devido tratamento então que essa medida de segurança ela deve ser encerrada que a medida de segurança deve ter um fim essa avaliação ela eventualmente ainda passa pela junta médica ou seja o Pai Li opina e indica ao juiz sugere ao juiz que se extinga a medida de segurança alguns juízes que são mais legalistas ainda pedem que a junta médica faça uma nova avaliação para dar o parecer mas a gente tem tentado e várias 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 criminais de Goiás já aceitam apenas o parecer do Pai Li que eu acho que é a equipe de fato com maior conhecimento que acompanha o caso de forma longitudinal então é a equipe que tem condição de dizer de fato se aquele indivíduo está devidamente reinserido então várias comarcas em Goiás têm aceitado a avaliação da equipe do Pai Li sem pedir uma nova avaliação da junta médica o que eu acho de fato o mais adequado perfeito pelo que eu entendi a Cida está sem microfone é isso? vamos ler o que ela colocou aqui no chat então um minutinho gente eu perdi meu chat peraí aqui Cida Diniz que foi a coordenadora do Pai Li por muitos anos saiu agora ela fala assim maravilha a exposição das meninas defensoras dos loucos importante ressaltar que Goiás sai à frente no tratamento das pessoas com transtornos que cometeram crimes na maioria dos estados brasileiros são esquecidos em manifome judiciários em Goiás são tratados na rede de saúde e reinseridos na família e na sociedade cidadania psicólogos tem uma mocinha aqui gente estudante de psicologia do segundo período de Maceió ela gostaria de saber se o crime de abuso sexual e estupro são prescritos e sim por quanto tempo diz que na família tem um abusador estuprador porém a mãe e irmãos acobertam ele pois é dependente químico e de álcool eu gostaria de saber se algum advogado que está presente aqui se sente à vontade para comentar essa questão da prescrição que é uma questão muito jurídica né Mirelle você poderia comentar ou até o Choso que está que eu acho que o Choso é mais da área eu não eu não gostaria de comentar esse caso assim sem saber né da situação tem a questão da Joana Maranhão né que como é que é a gente me recorda essa questão da prescrição do crime Joana Maranhão a lei da Joana Maranhão ela veio fazer um adeno no código penal onde diz o seguinte a prescrição do crime começa a contar a partir quando se trata de criança ou adolescente né vamos supor que a menina foi abusada com 5 anos de idade com 10 anos de idade a prescrição do crime começa a contar a partir dos 18 ela tem 20 anos para fazer uma denúncia então porque antigamente a menina era abusada com 10 e ou seja se chegasse aos 30 anos e ela não fez nenhuma denúncia ela esse crime automaticamente não teria mais não teria como ser cobrado né a lei Joana Maranhão ela traz ela dilata esse prazo porque entende que depois que a pessoa completa 18 ela então pode abrir um processo porque muitas pessoas passaram por situações de crime e ninguém fez nada por elas porque elas eram crianças eram adolescentes ninguém fez nada então dá ela o direito agora ela ainda tem depois dos 18 tem 20 anos para poder então recorrer na justiça pedindo uma reparação um reconhecimento do ato não é fácil porque imagina se o crime aconteceu quando ela tinha 10 anos fica tudo muito mais difícil e aí imagina ali para a Flávia e para a Manuela investigar um caso que aconteceu 10 anos atrás como é que é isso que não é fácil ainda mais quando era criança estava no momento psicologicamente falando de muita alteração constante de desenvolvimento mas então tem a lei de Mano Maranhão e diz que em 20 anos se prescreve a partir dos 18 anos é isso que nós temos perfeito gente tem uma outra pessoa no chat que está falando assim sou estudante de psicologia do décimo período do Rio de Janeiro esses encontros são maravilhosos porque a gente tem gente do Brasil inteiro aqui com a gente gostaria de conhecer a posição de vocês em relação a linha tênue que divide o indivíduo que realmente precisa desse respaldo legal para reinserção em sociedade e aqueles indivíduos que se utilizam deste mecanismo para se absterem de crimes como estupro como citado acima pela nossa colega como tornar este papel do psicólogo mais presente no sentido de realmente reinserir quem deve ser reinserido e punir quem aspas se esconde por detrás desses pseudo distúrbios distúrbios psicológicos gratidão eu vou passar para as meninas comentarem pode ficar à vontade Flávia Manuela bom eu acho que assim a linha não é tão tênue porque a princípio abusador estuprador é o crime o que para ele se abster de pagar de se responsabilizar de responder por aquilo que ele comete ele terá que comprovar de diversas formas que ele tem um transtorno que o impede de entender completamente e de determinar completamente em relação ao crime cometido então é como a gente fala a questão da simulação ele pode até tentar simular alguma coisa mas não é fácil simular um transtorno mental assim não é a gente não vê isso com frequência porque de fato você tem que ter um histórico que o indivíduo relate que a família relate que testemunhas relate que haja um histórico médico registrado que ele seja submetido e que ele drible testes psicológicos então assim ele não vai se eximir de culpa ou de responsabilidade tão facilmente ele pode até tentar simular mas não é simples então como eu estou falando no meu entendimento a linha não é tênue se ele se ele não tem nada que indique que comprove nem que indique que comprove que ele tem uma doença ele vai responder pelo que ele fez os casos que eu avaliei onde se suspeitava de uma doença mental e o sujeito tinha cometido um crime de abuso sexual os casos que eu me lembro agora eram de pessoas que tinham um diagnóstico de deficiência intelectual que aí se envolviam com pessoas também que estavam no nível de maturidade muito abaixo do dele mas o sujeito que tem deficiência intelectual a personalidade também tem essa característica da imaturidade então os casos que eu estou lembrada agora foram esses casos de sujeitos que abusaram e tinham esse diagnóstico exato até mesmo os crimes aproveitando porque foi mencionado os crimes de pedofilia a pedofilia em si no meio vamos dizer psiquiátrico psicológico a pedofilia é um transtorno da sexualidade agora enquanto acho que não tem uma tipificação criminal com esse termo pedofilia porque caiu no termo popular que a pedofilia é o abuso da criança mas a pedofilia não é o abuso da criança a pedofilia é o transtorno da sexualidade do indivíduo nem todo pedófilo é um abusador e nem todo abusador de criança é pedófilo então o abusador de criança que não é pedófilo ele vai responder pelo crime dele normalmente o abusador de criança que é pedófilo aí Karen voltando no que você falou ele tem um entendimento pleno sim ele eventualmente pode ter uma alteração da determinação e aí o juiz pode definir que ele seja semi-imputável e atribuir para ele a medida de segurança né então assim são vieses de terminologia que às vezes na imprensa se divulga como uma coisa só mas que tem esses caminhos bem particulares na minha experiência a maior parte dos abusadores infantis não são pedófilos então ele responde pelo crime que ele cometeu integralmente a sua experiência na minha experiência na experiência da literatura é isso de fato os pedófilos são minoria dentre aqueles que abusam sexualmente de crianças e foi bom você ter tocado nesse assunto porque eu acho que esse assunto a gente precisa de fato aprofundar né gente sim a pessoa que tem esquizofrenia que comete violência sexual contra uma criança por exemplo não necessariamente tem um transtorno da pedofilia não por exemplo né então essa discussão é muito mais complexa do que ela parece que aí são são diferentes porque o esquizofrênico que comete violência sexual ele é inimputável certo isso aí tá tá posto mas e o pedófilo ele é sempre ele é sempre o que ele é sempre semi-imputável ou inimputável né não acho que inimputável se for só só pedofilia assim sem outros transtornos né ele não é inimputável e ele pode ser semi-imputável e aí eu acho que vai muito da natureza do crime das condições da situação mesmo se for uma coisa planejada ou se for uma coisa mais impulsiva se ele tem característica de personalidade mais impulsiva quanto a sexualidade e aí os exames da 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 os testes da psicologia vão dar essa coisa é por isso que eu falo assim o que é mais importante avaliar muitas vezes não é só diagnóstico é no momento do crime o que que repetições que aquele diagnóstico tinha no entendimento da determinação do indivíduo principalmente nesses casos limítrofes de personalidade de transtornos sexuais eu acho que é bem importante avaliação psicológica ok tem a Maria aqui que está falando assim sou estudante do sétimo período de psicologia após a medida de ser de segurança perdão após a medida de segurança ser cumprida o usuário segue recebendo acompanhamento pelo CAPS segue deveria né é não mas na verdade assim a rigor o indivíduo que está no CAPS ou no ambulatório de psiquiatria ou seja ele está inserido no SUS ele é um cidadão como outro qualquer então ele tem direito ao tratamento do SUS não é porque ele é do PAILI é porque ele é um cidadão então ele ficará no CAPS ou no ambulatório qualquer que seja o serviço onde ele foi inserido até que aquela equipe entenda que é necessário o CAPS pode em algum momento entender que ele não requer mais o cuidado entre si e do CAPS e encaminhá-lo para um ambulatório de especialidades ou para a rede básica de saúde para fazer um tratamento de manutenção né mas esses são critérios para qualquer cidadão não é para o cidadão que está em medidas de segurança a medida de segurança se encerra quando se entende que aquela equipe do PAILI inseriu devidamente numa família ou no meio social ou em em todos os instrumentos de assistência social e de saúde necessários e que o PAILI não precisa mais manter aquele acompanhamento intensivo que ele pode seguir na rede como outro indivíduo qualquer sem um cuidado maior então a medida de segurança se encerra o PAILI sai do acompanhamento sai do caso mas ele continua inserido na RAPS na rede de atenção psicossocial Quando eu falei que deveria é porque pelo que eu tinha entendido é porque às vezes a pessoa acha que vai fazer o tratamento só até a medida de segurança ainda estiver em andamento né Entendi Aí eu pensei por isso que eu pensei assim deveria se acabou a medida de segurança o tratamento deve continuar né igual você colocou muito bem o paciente do PAILI é um usuário da rede de saúde então quem tem autoridade para falar da alta são as pessoas responsáveis pelo tratamento dele né E a descontinuidade do tratamento desculpa Mirelle Não pode falar imagina A descontinuidade do tratamento eventualmente pode acontecer com esse indivíduo e com outro qualquer do SUS né Abandono de tratamento é algo muito comum em pacientes psiquiátricos de forma geral não só nos pacientes do PAILI né Vou colocar mais um pouquinho de lenha na fogueira pode pode falar achoso É porque tem bastante estudante aqui e sempre que estudante me faz perguntas eles perguntam o seguinte eu queria fazer essa pergunta para a Flávia eu quero me colocar como estudante fazer a pergunta para a Flávia Flávia como é que chega a ser um perito do Tribunal de Justiça dentro da Junta Médica o que que eu estudante de psicologia preciso fazer para um dia chegar nesse lugar que a Flávia ocupa Bem eu passei no concurso público do TJ né aconteceu em 2006 eu tomei posse em 2007 e por eu já ter uma experiência com avaliação psicológica antes de antes do concurso eu já fui lotada na Junta Médica para aproveitar essa experiência que eu já tinha com o Rochard eu já tinha feito mestrado com o Rochard eu já dava aulas na PUC de avaliação psicológica eu já estava dentro dessa área então uma vez dentro do Tribunal via concurso me colocaram na Junta Médica mas no Tribunal de Justiça também tem o Banco de Peritos né onde quem deseja atuar como perito pode se cadastrar então joga aí no Google gente Banco de Peritos TJGO tá e bem não sei se tem algum requisito pode se cadastrar porque essas perícias de insanidade mental elas são feitas na Junta Médica mas outras perícias muitas vezes perícias de família de guarda né o juiz recorre ao Banco de Peritos pra indicar o perito pra fazer a perícia do caso né então seria essa possibilidade também ok ok perfeito gente o povo tá fazendo umas perguntas assim polêmicas lá no chat eu quero fazer uma mais também tá falando assim ó tem uma pessoa falando nos casos de homicídios relacionados à psicopatia a medida de segurança pode ser extinta vamos comentar isso aqui depois eu faço mais outra pergunta então vamos lá nem todo psicopata vai receber medida de segurança mais uma vez a gente entra naqueles casos de limítrofes mesmo em que pode haver um transtorno havendo um transtorno de personalidade vai ser necessário uma avaliação bem detalhada em termos de determinação pensando na psicopatia o entendimento a menos que ele tem um retardo também mas enfim vamos pensar só na psicopatia o entendimento ele está preservado nem sempre a determinação está prejudicada vamos pensar que o psicopata geralmente é um indivíduo frio então ele premedita o crime se o crime é premeditado ele não agiu por impulso então nosso entendimento da junta médica tem sido avaliar e deixar isso muito claro para o juiz o quanto que havia de prejuízo em termos de determinação sendo um psicopata impulsivo de fato agressivo explosivo e etc havendo esse comprometimento a gente também tem deixado claro foi uma coisa que a gente foi desenvolvendo na junta médica deixar claro ao juiz que a psicopatia é um transtorno de personalidade então que se trata de caracteres de personalidade que não são mutáveis que são indivíduos que geralmente não aderem a psicoterapias ou seja de forma geral não há um tratamento é tem um termo específico agora que me fugiu da especial tratamento curativo acho que é isso o termo jurídico não lembro exatamente mas enfim que não há para esse indivíduo uma expectativa de recuperação tendo isso em vista o que eu tenho visto é que o juiz tem muito encaminhado para que o indivíduo cumpra a sua pena normalmente mas vamos dizer que haja um comprometimento importante da impulsividade da determinação uma impulsividade muito intensa e o juiz entendeu e encaminhou para medida de segurança já tivemos casos assim no Paili e o que a gente tem feito e experiência própria de alguns casos que eu conduzi diretamente é sempre dizer ao juiz de fato o que está acontecendo com o indivíduo porque durante o cumprimento da medida de segurança a gente faz o acompanhamento e reporta ao juiz por relatórios por laudos tudo que acontece recaído se não tem se tem reincidência criminal quando a gente sabe se tem se não tem enfim então a gente reporta tudo isso ao juiz não havendo reincidência criminal a gente vai sempre dizer ao juiz o que está acontecendo se ele está sendo submetido se ele está aceitando algum tipo de acompanhamento ou não e a gente já teve casos de paciente que aceitou um acompanhamento ele não teve reincidência criminal mas ainda assim a gente deixava claro que é o indivíduo que terá que sempre ser vigiado seja pela família seja pelo Paili seja pelo Estado e que a decisão de finalizar a medida de segurança ou não cabia ao juiz porque era uma decisão jurídica e não médica entendendo que aquele indivíduo não tinha uma cura uma resolução um controle muito bom da situação nesse caso em particular porque foi um caso bem peculiar a juíza definiu por extinguir a medida de segurança entendendo o prazo que ele já tinha cumprido que já estava quase excedendo ao prazo de uma pena comum condizente com o crime que ele tinha cometido então a decisão foi realmente jurídica nesse caso bem específico na maioria dos casos que o indivíduo de fato não adere a tratamento não faz não segue não responde a gente comunica não tem adesão não tem resolução não tem a possibilidade de reinserção não não é cabível a medida de segurança ao contrário naquele caso às vezes a medida de segurança está isentando o indivíduo a responsabilidade de cumprir pena por novos delitos isso às vezes acontece com frequência com o psicopata ele é um ser um reincidente criminal então a gente sugere ao juiz a finalização da medida de segurança não por ter resolvido o caso mas por entender que o indivíduo que não é merecedor de uma medida de segurança por não estar aceitando regras não estar se reabilitando enfim mas são casos bem particulares a gente tem visto cada vez menos psicopatia recebendo medida de segurança outra questão aqui que eu acho que é muito importante para esse debate a gente falou das pessoas que recebem medidas de segurança que praticaram violência sexual eu tenho eu sou uma pesquisadora dessa área eu tenho esse olhar voltado para essa área em muitas das coisas que eu faço então vamos dizer assim que ele tem um transtorno da preferência sexual que é a famosa pedofilia e além de de pensamentos e fantasias ele também teve comportamentos de violência sexual então cometeu um crime e foi então recebeu a medida de segurança e foi encaminhado para a rede né como é que é a avaliação aí eu estou perguntando para a Manuela né Manuela eu tenho uma uma visão sobre isso mas eu quero entender como é que é a avaliação de você que ficou tanto tempo ali na linha de frente desse tipo de encaminhamento e desse tipo de tratamento que até onde eu acompanho as pessoas da rede de saúde seja ela na atenção primária por exemplo ou depois nos CAPS nos ambulatórios de psiquiatria etc existe uma resistência muito declarada às vezes de que essas pessoas os pedófilos por exemplo não são público de CAPS não não aderem ao tratamento eu já escutei pessoas defendendo pena de morte e aí eu falo assim qual faculdade essa pessoa formou porque é um psicólogo que defende pena de morte ele está pegando o código de ética e rasgando né enfim isso é uma outra questão mas aí eu queria um pouquinho a gente comentar sobre o que fazer com essas pessoas e aí assim são só os que estão diagnosticados com medida de segurança que vão ter tratamento na rede de saúde porque a gente eu coordenei um programa que se chama o programa Repropondo e o programa escancarou que a saúde não não faz esse atendimento a assistência social não faz esse atendimento ninguém faz esse atendimento enquanto que ele deveria ser feito como uma forma de prevenção da violência sexual seja de uma reincidência de uma possível reincidência ou então uma pessoa que por exemplo tem um desejo sexual e ela vai procurar ajuda aonde então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa história da violência sexual a partir dessa perspectiva enquanto já trabalhadora do Parli então como eu falei assim a experiência de junta médica a maioria dos abusadores de fato não são pedófilos a maioria vai cumprir pena normalmente eu tô aqui tentando lembrar se a gente teve algum caso de pedofilia de pedófilo abusador que cometeu um delito que tenha sido encaminhado para o Parli depois a Cida se ela puder se você tem aí os dados porque eu não me lembro sinceramente teve um com diagnóstico de pedofilia e 37 com outros diagnósticos de abuso sexual isso de forma geral a pedofilia ela até eu acho que por atrelar pedofilia o diagnóstico de pedofilia com o crime de abuso da criança por vincular um com o outro existe um preconceito muito grande inclusive especialmente que a gente tá falando disso nos serviços de saúde inclusive assim não só os abusadores sexuais mas assim os pacientes do Parli de forma geral seja qual for o delito cometido ele vai sofrer de preconceito uma resistência mesmo de capos ambulatórios e outros serviços de saúde a recebê-lo como um paciente comum ele não na maioria claro a gente tem exceções de serviços que lidam melhor com isso mas a maioria tem preconceito medo de que vão fazer alguma coisa cometer um crime ali dentro enfim o pedofilia em si eu acho que ele deve ter e o abusador sexual eu acho que ele deve ter sofrer ainda mais preconceitos se o capo ser um lugar devido eu não sei por um detalhe eu acho que esse indivíduo sim ele precisa de um tratamento ele é um cidadão ele tem que ser atendido de alguma forma no serviço público o capo só me deixa pensando se é o melhor lugar porque assim as unidades de saúde pública de forma geral pensando o capo o universo que eu conheço um pouco melhor eles primam pelo atendimento de grupo né por ter uma grande demanda por ter menos profissionais do que a demanda necessita os atendimentos em sua maioria são de grupo e eu não sei se de cara seria o paciente para ser colocado no grupo não sei mesmo eu não tenho experiência no atendimento como assistente desses indivíduos a minha impressão é que de fato a rede pública não está habilitada não é que ela não tem que fazer eu acho que ela tem por obrigação fazer eu só não acho que ela está preparada para isso você tem bem mais experiência e leitura desse universo aí do que eu é isso da literatura internacional dos grupos internacionais por exemplo eles fazem esse atendimento em grupo a maior parte é em grupo e a menor parte é atendimento individual grupos específicos dessa população isso ou grupos com outros pacientes grupos específicos grupos de abusadores sexuais não aí eu acho que faz mais sentido a minha preocupação é inseri-lo num outro grupo de esquizo bipolar e por aí vai eu acho que não caberia é uma demanda diferente exato gente mais alguém deixa eu ver aqui no chat boa noite sou estudante psicologia do nono período Tocantins gostaria que comentasse um pouco a importância dessa aproximação e diálogo entre psicologia psiquiatria e o direito principalmente no que tange a garantia dos direitos humanos Flávia eu vou eu vou me colocar porque eu acho que o pai li é a experiência desse diálogo né porque assim que o pai li foi implantado foi necessário toda uma uma rede de contato e de quebrar pedras e preconceitos né que como a Manuela bem colocou a gente teve muita resistência dos carros receberem pacientes do pai li então houve toda uma capacitação dessa rede para aceitar essa pessoa e no direito também porque nós tivemos que ir nos tribunais de justiça o ministério público né então teve toda uma rede de comunicação para que o pai li realmente pudesse ser instituído e funcionasse da melhor forma né então para mim o pai li é um exemplo desse diálogo né de aproximação porque foi bem interessante assim a gente conversava com o juiz conversava com o promotor conversava ia nos CAPS né a gente visitou toda a rede de saúde mental do estado de Goiás né inclusive fomos até no Pai PJ que eu gostaria de fazer uma referência que é um programa de atenção integral paciente judiciário de Belo Horizonte mas lá tem o manicômio judiciário então por isso que o pai li aqui ele 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 é bem sucedido porque não tem é é o manicômio né então realmente reinsere essa pessoa então para mim o pai li é o exemplo desse diálogo entre essas esferas né é completando a fala da Mirelle o pai PJ ele também é vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais né diferente de nós aqui que o pai li é vinculado à Secretaria de Saúde isso né tá e Goiás é o primeiro estado que em que um programa dessa natureza é vinculado ao setor saúde pública gente mais alguém quer abrir a câmera e perguntar nós estamos encaminhando para o final já a última participação mais alguém cara deixa eu só apontar essa questão do direito para psicologia para psiquiatria eu acho que nós são três ciências distintas mas que elas se encontram tantas vezes em tantos lugares seja na saúde seja na justiça seja na assistência social e em outras coisas e eu acho tão interessante quando a gente tem um momento de debate onde por exemplo aqui nós temos advogado temos psiquiatra temos psicólogo eu acho tão bom isso porque nenhuma ciência dá conta sozinha de organizar e de fazer as coisas a gente sempre vai precisar do outro olhar do outro conhecimento e quanto mais a gente aproximar os nossos trabalhos eu acho que a sociedade tem a ganhar com isso então parabéns para o CRP que está fazendo esse tipo de movimento trazendo pessoas diferentes de outras profissões para conversar conosco porque eu acho que é isso e isso faz bem para a sociedade e para nós que ouvimos esses debates a gente tem uma visão mais ampla de situações tão complexas quanto essa de inimputabilidade sobre a semi-imputabilidade essas questões então eu tenho o que eu quero dizer parabéns parabéns Manu Flávia Karen por esse trabalho de vocês Girelli também por ter feito participação para a gente aqui é isso que eu tenho para dizer eu acho que essa parceria ela não é importante ela é indispensável de fato eu não vejo outra forma de existir psiquiatria se não for conversando com outras áreas do conhecimento nisso que a gente tenta avaliar examinar que é o comportamento humano é impossível a gente não ter uma interlocução é impossível existir e dar conta e ter um olhar bacana se não for junto com outras áreas do conhecimento essa interlocução de fato ela faz toda a diferença para a defesa dos direitos humanos na área de saúde mental então assim não tem como essa conversa e aí é conversa mesmo uma aproximação de não só trabalhar laudo daqui laudo dali mas vamos sentar vamos conversar como eu faço com a Flávia e outras psicólogas lá da junta médica esse caso aqui não sei não vamos ver aqui e como fiz tantas vezes também com juízes com promotores a gente perde também tem que perder essa ideia de que o psiquiatra vai dar conta de tudo ou psicólogo ou que o juiz não entende de nada e não quer nos ouvir é mentira sempre que a gente tentou uma dificuldade outra uma burocracia aqui outra ali mas a gente conseguiu ter acesso a juízes e promotores isso fez toda a diferença nos casos em que a gente conduziu então isso faz diferença para os nossos pacientes para garantir direito deles faz diferença para a sociedade porque quando a gente reinsere um indivíduo bem melhor estruturado mentalmente é um indivíduo que vai contribuir para a sociedade que vai conviver melhor é uma família que vai funcionar melhor então essa interlocução ela ela é indispensável ela é fundamental bacana a gente ter esse espaço aqui de discussão que eu acho que é isso que faz a gente crescer perfeito Manu desde já agradeço pela sua fala aqui obrigada pela oportunidade pela sua parceria que é maravilhosa que o Jôs bem lembrou você ajudou a gente a construir a nossa técnica das pessoas que tem preferência sexual por criança e adolescente né gente que é a 4 de 2019 quem se interessar está lá no site do CRP eu vou passar para a Flávia tem uma pergunta aí no chat sobre esse assunto acho que agora não vai dar para responder essa pergunta mais Flávia mas dá uma lidinha lá na nota técnica e qualquer coisa você pode entrar em contato comigo tá pelo Conselho Regional de Psicologia Flávia pode fazer suas considerações finais depois eu fecho bem gente agradecer o convite de vocês eu gosto muito de vir aqui falar desse tema e a gente tentar entender um pouco essa pessoa que tem doença mental e se envolve com um crime uma questão assim acho que muito delicada e que tem que ser entendida o sujeito tem que ser compreendido em toda sua complexidade eu sempre tento conduzir minhas perícias dessa forma com o máximo de respeito possível por aquela pessoa que está ali independente do crime que ela comete tentar fazer uma perícia isenta a gente deixa de lado nossos preconceitos e nossos pré-julgamentos para tentar entender realmente aquele sujeito e a sua conduta criminosa que no caso aqui que a gente está falando de imputabilidade muitas vezes é um sujeito que padece de uma doença mental grave e isso no caso da inimputabilidade tem que ter um nexo causal dessa doença entre a doença e o crime então acho que seria isso obrigada pelo convite eu que agradeço também já entrando nas minhas considerações finais eu gostaria de trazer aqui que essa pesquisa que eu apresentei hoje ela só foi possível porque o sistema único de saúde também se desenvolve esse tipo de ação então quando a gente fala assim gente vacina é sistema único de saúde na hora que vier a vacina da covid é graças ao sistema único de saúde é graças ao sistema único de saúde que existem pesquisadores lá que estão pesquisando a covid e é graças ao sistema único de saúde que eu estou aqui hoje apresentando pra vocês essa pesquisa que foi enorme e importante para o próprio sistema único de saúde tá só alguns recadinhos gente dia 5 do 10 nós temos a reunião aberta da comissão de psicologia jurídica todo mundo pode participar nós vamos ter o sexto seminário de psicologia jurídica que vai ser em novembro e no dia 5 do 10 nós faremos o planejamento desse seminário dentre outras pautas da comissão de psicologia jurídica estão todos convidados então essa reunião aberta dia 5 do 10 depois temos dia 23 e 24 do 10 o seminário da comissão de orientação e ética a qual eu sou presidente também que é o seminário psicologia e ética nós estamos planejando um seminário maravilhoso pra gente de fato colocar a ética como essa diretriz que deve nortear todas as nossas ações nos níveis nos diferentes níveis em que a gente atua tá 23 24 de outubro seminário de ética 27 de outubro será o sexto diálogos para fortalecer a psicologia jurídica a gente ainda não tem o tema mas teremos em breve porque eu já tô com as sugestões que o grupo da comissão já fez tá então a gente é só consolidar as sugestões e organizar os sextos diálogos mas podem marcar para 27 do 10 às 19 e 30 hoje é dia 30 de setembro só para não deixar de marcar eu vim de amarelinho porque nós temos o nosso setembro amarelo que é o mês de prevenção ao suicídio e eu falo assim que o setembro é amarelo mas a prevenção do suicídio é de janeiro a janeiro né mas marcando o setembro amarelo aqui e também aproveitando para marcar a nossa eterna luta que é a campanha que diz não a violência sexual contra crianças e adolescentes que é a campanha faça bonito proteja nossas crianças e adolescentes esse ano a gente teve uma máscara porque não tivemos evento presencial então aqui está a máscara do faça bonito passamos todos muito bonitos muito bonito e gente eu gostaria que vocês abrissem a câmera de vocês pode abrir o microfone também a gente bate uma salva de palmas para nós palestrantes do evento pode abrir o microfone e batermos palmas todos para as nossas convidadas abre o microfone gente senão ninguém escuta vamos lá abre o microfone todo mundo batendo palmas um, dois, três e já vai melhorou excelente gente então tá bom eu agradeço muito 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 esse projeto é um projeto que eu tenho adorado que é o projeto diálogos para fortalecer todo mês aqui com um tema importante para psicologia jurídica tá bom ele está gravado em breve será disponibilizado no youtube do conselho tá muito obrigada gente pela presença e agora se não tiver ninguém que quer falar mais eu vou derrubar a conferência alguém quer falar mais alguma coisa um minutinho o povo está falando no chat muito muito bom formidável foi ótimo excelente parabéns falas ótimas eu adoro esse feedback gente é tão importante né e o povo gosta desses encontros gosta de discutir de aprender muito bom a ideia foi show esse formato de diálogo é muito bom esse formato de diálogo foi inaugurado pelo shows aí eu repaginei eu vou roubar essa ideia eu vou roubar essa ideia vou ligar para os Cias vamos fazer porque a gente tem feito as ações bem bacanas também vou por essa coisa de diálogo que eu achei sensacional é tá bom gente muito boa noite muito obrigada tá bom até a próxima até a próxima tchau 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 tchau